Música Música Pessoal, mais um vídeo aí pro canal Vamos chegando aí com mais um vídeo pro canal São 16 horas 31 minutos Ah, eu parei aqui, ó Como o posto é ali, é pequeno Pode parar na rua, não dá problema, não dá nada Então eu parei aqui Pra dar uma descansadinha, ir no banheiro, tomar um café E agora vamos acelerar, né Não deu aqui pra ficar, pessoal Né, não dá Muito Estreito o posto Vamos ver o próximo aí na frente A 10 km É o posto Cupim Vem Vamos ver se o Cupim vai dar Hoje é dia 2 de dezembro de 2023 16, 16 e 31, 32 graus Aqui na cidade de Califórnia BR 376, Paraná Espero que esse posto Cupim seja bom pra ficar Porque senão Eu vou ter que ir tocando Daqui a pouco eu tô chegando lá no cliente Daqui a pouco eu tô chegando no cliente Vamos ver O rapaz falou que se fosse mais tarde Eu poderia ficar lá onde eu parei Né Mas é muito cedo agora Mais tarde esquilota de caminhão aí Os caras dormem ali onde eu parei Mauá da Serra 39 Ponta Grossa 240 Curitiba 354 Perímetro urbano de Califórnia Então ele disse que A partir das 18 Lota de caminhão aí Aonde eu parei Né Mas ele falou que se parar Nesse horário agora Diz que a Federal vem ali Atenção Rombada na via E passa a caneta Depois das 18 Depois das 18 A Federal não passa a caneta Mas Antes das 18 Se parar ali Já era Mas tá bom Vamos ali Vamos ali em Marilândia Vamos ver esse cupim aí Talvez o cupim dê pra ficar Tchau Vamos lá. Vamos lá. Essa é a vida do caminhoneiro, gente. É desse modelão aí, ó. É desse Nike aí. Vocês estão vendo aí? Faz hora que eu estou procurando um posto para encostar. Vai, não acha? Início de pista dupla. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Então pessoal Talvez agora esse vídeo sim eu termine ele só amanhã Vamos ver como é que é o posto cupim né E aí 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 Pessoal de ontem Até agora De ontem Desde a hora que eu reiniciei a viagem Até agora E aí 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 Marilândia Marilândia do sul e Rio Bom Pega a saída E aí Temillions E aí E aí Em Trubano Marilândia do Sul Em 500 metros Vire à direita Ah não O posto é do mesmo lado aqui Só que ele fica lá No viaduto Retorno para a esquerda Marilândia do Sul e Rubom Às direita Olha o tiozinho Aqui eu acho que vai dar Aqui vai dar Aqui sim Show de bola Aqui mesmo Aqui está Chegamos Chegamos Vamos ver se vem alguém aqui O frentista está todo cozido 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 Esperar esse grau encostar aqui Tranquilo pessoal O frentista está todo cozido 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 Pessoal, um abraço a todos Fiquem com Deus E esse vídeo eu não vou terminar ele agora Vou terminar ele amanhã Tá bom Esse vídeo eu vou terminar ele só amanhã Amanhã a gente dá continuidade nesse vídeo pessoal A viagem, por hoje a viagem tá encerrada Mas o vídeo só encerra amanhã 16 horas 47 minutos 2 de dezembro de 2023 Temperatura agora tá na casa dos 33 graus Finalzinho de tarde De sábado A gente vai Encerrando a nossa Viagem De hoje por aqui O vídeo continua amanhã pessoal Tá O vídeo continua amanhã Pessoal, dando continuidade no vídeo De ontem Do dia 2 Hoje dia 3 de dezembro De 2023 São 8 horas 15 minutos pessoal 8 e 15 3 de dezembro de 2023 Muito bom dia a todos Temperatura tá na casa aí dos Deixa eu só dar uma paradinha aqui pra Esse banco aqui Aí Temperatura tá na casa dos 29 graus pessoal 29 graus Vamos saindo aqui do posto Cupim Aqui em Nova Marilândia do Sul Paranazão E hoje é domingo né pessoal Dia 3 de dezembro Pegue a rampa de acesso à esquerda para a rodovia do café E depois pegue a rodovia do café Tirar um pouco o pó do Do para-brisa Bora lá pessoal Rodovia do café BR-376 E vamos já ir deixando Nova Nova nada Marilândia do Sul No retrovisor Posto Cupim Foi onde eu fiz o pernoite Como vocês viram aí no último vídeo né Tava aí a procura de um posto Continue na rodovia do café por 22 km Tava aí a procura de um posto para o pernoite Deu trabalho Mas achei BR-376 Nossa que velocidade 376 E lá vamos nós meu povo Hoje a gente vai rodar pouco hein 312 km até O cliente Né É a gente vai daqui direto até o cliente Vamos chegar lá no cliente Dar chegada no destino Com certeza eu sei que vai estar fechado Né Vai estar fechado Só amanhã segunda-feira Aí a gente volta para o posto Né Que a gente tem que chegar no cliente E dar chegada no destino Né A gente Dar chegada no destino E depois a gente volta para o posto Vamos subir umas ladeiras Hoje aqui meu povo É Vamos subir umas ladeirinhas aí Ponta Grossa 223 Curitiba 337 Paranaguá 441 km BR-376 Rodovia do Café Engraçado Essa Rodovia do Café Tinha que ser perto lá de Sorocaba Né Que lá tem a Rodovia do Açúcar E um fica longe do outro Como é que faz? Pessoal, muito bom dia a todos Chegando aí, né Mais um dia de trabalho Mais um dia de correria Sempre agradecendo a Deus aí Por cada dia Por cada noite Por cada hora Cada minuto que a gente passa nessa vida Final de ano chegando Estamos em dezembro, pessoal É, dezembrão aí, ó Estamos em dezembro E já vou avisando vocês, hein, pessoal Hoje é dia 3 de dezembro, tá? Dia 3 hoje Já vou avisando vocês aí Quem não mandou ainda Os videozinhos aí Que eu tô pedindo, né O vídeo de mensagem de Natal Quem não mandou ainda Mande até o dia 10, hein, pessoal É, até o dia 10 de dezembro Vou tá recebendo os vídeos aí Com a mensagem de Natal e Ano Novo Depois do dia 10 Eu não vou mais É, tá recebendo os vídeos, tá, pessoal Porque eu preciso Desses vídeos até o dia 10 Pra pessoa que vai fazer a edição Fazer a edição pra mim Certo? Né, porque não sou eu Que vou fazer a edição desses vídeos, né Devido a ele ser um vídeo Comemorativo, Natal e Ano Novo Então é uma outra pessoa que vai fazer Porque eu só sei fazer edição Sem prol de tudo Igual eu faço nas estradas, né Já essa como é Mensagem natalina Nem de Ano Novo Então Eu peço a vocês aí Que mandem até o dia 10 Tá bom? Até o dia 10 Eu vou tá recolhendo os vídeos Após o dia 10 Não vou mais Tá recolhendo os vídeos, tá bom? Após o dia 10 O dia 10 Não vou tá mais recolhendo os vídeos Com a mensagem de Natal Beleza, meu povo? Então Bora, embora Tamo no KM270 Da BR376 Rodovia do Café Saída 281 Bairro São José Distrito Amoreira Nova Amoreira É isso mesmo? Amoreira? Perímetro urbano de São José Vamos ver se eu falei Amoreira mesmo Estava meio tampadinho pelo mato lá 8 horas 31 minutos Manhã de domingo 3 de dezembro 2023 É isso mesmo Distrito Nova Amoreira E retorno É meu povo 2023 Está na reta final Reta final do ano de 2023 Tudo que a gente tem É agradecer a Deus Por mais um ano Que a gente Sobreviveu, né? Nesse mundão aí Perigoso que a gente anda E Desejar aí Que o próximo ano Seja Melhor Do que esse Né? É tudo que a gente Sempre espera aí Quando vai terminar um ano E vai começando outro Mas A gente nota que Está ficando cada vez mais difícil De sobreviver nesse mundo É Está ficando cada vez mais difícil De a gente Sobreviver A cilada Do passarinheiro É A cada curva A cada esquina Tem um passarinheiro Esperando Para fazer o mal Para a gente Passarinheiro, pessoal Na língua dos antigos É aquela pessoa Que gosta de Fazer o mal Para o próximo É o laço Do passarinheiro É Mauá da Serra 9 km Ortigueira 70 Ponta Grossa 207 km Eu lembro Como se fosse Hoje Né? Na época Que eu tinha Meus 13 14 15 16 Anos Lá no sítio Onde eu fui Esse ano Onde eu estava Querendo fazer uma visita E acabei indo Mesmo Não consegui fazer Aquele vídeo Legal que eu queria Eu ainda vou voltar lá E vou fazer Eu quero gravar Por dentro do sítio Eu quero pedir permissão Para os donos Né? Que eu vi Que a placa Do sítio onde eu morei Ainda continua No mesmo lugarzinho Sítio do Chico Né? Os restantes Do sítio Para baixo Foram vendidos Foram Estão agora Como Alugando Para a temporada Mas lá no sítio Do Chico Eu acho que ainda Continua Né? É... A minha tia O meu tio Quando a gente ia sair A gente ia descer Ali na casa do amigo Ali para baixo Onde eu manobri o carro Eu ia descer Ali na casa do amigo Às vezes eu ia Para a fazenda Ia lá para a fazenda Na casa dos amigos Também E a minha tia falava Cuidado Cuidado com o laço Do passarinheiro O demônio Está aí Para Causar o mal É... Meu povo E até hoje Eu lembro O laço Do passarinheiro Está solto E como eu disse Está cada vez pior A gente conseguir Sobreviver Nesse mundão Porque A maioria Do ser humano Corrigindo aqui Não a maioria Né? Mas uma boa parte Do ser humano Já Perder o respeito Com o próximo Essa é a realidade Alguma parte Do ser humano Perder o respeito Com o próximo É... Não respeita mais Ninguém É um querendo ser mais Que o outro Né? Né? Às vezes Aí A pessoa Tem um pouquinho Mais de Dinheiro Já quer ser mais Do que quem não tem Se mata Por qualquer coisa Qualquer discussão Besta Já está Sendo o caso De De matar O próximo É um negócio Que Olha Só Deus Mesmo Para Para colocar Ordem Nesse mundo Porque A justiça Humana Ela é falha Ela é falha E muito falha A justiça Humana É falha E muito falha Infelizmente Eu falo Isso E é a pura Verdade A justiça Humana Não está Valendo Mais nada A justiça Humana Só está Do lado Do mal Infelizmente Essa é a dura Realidade A justiça Humana Está do lado Do mal Camarada Vai Faz uma Atrocidade Faz o que Faz E ainda Tem Um advogado Para defender O lixo Né Ainda tem Um advogado Para defender O lixo Infelizmente Vai embora lá Vida Que segue A vida Que segue E sempre Agradecendo A Deus Por cada Dia Por cada Noite Por cada Hora Cada Minuto Cada Segundo Que a gente Passa Que a gente Consegue Respirar Nesse mundão Bora Que bora Meu povo Fé em Deus E pé na tábua Estamos chegando em Mauá da Serra Meu povo KM 288 BR 376 Rodovia do Café Mauá da Serra Saída 289 Mauá da Serra E retorno A um quilômetro Manhã de domingo 3 de dezembro Continua em frente Na BR 376 Temperatura Tá na casa dos 29 graus Continua em frente Na BR 376 Hoje eu tô na Guga Não tá fanha Continue na BR 376 Por 60 km Tá bom Até a Ortigueira Saída 289 Mauá da Serra Em retorno Aqui Às direita E se virar Às esquerda Faz o retorno Perímetro urbano De Mauá da Serra Pessoal Mais uma vez Pedindo pra vocês Não esquecerem De fazer aquele Videozinho Com aquela mensagem De Natal Um videozinho De 10 segundos A 1 minuto No máximo Quem quiser fazer o vídeo Pode fazer Eu só tô relembrando Pra quem quiser fazer Pode fazer E mandar pra mim No número do WhatsApp Que vai ficar aqui No início desse vídeo Vai ficar um número do WhatsApp E no final do vídeo Também O videozinho Tá pessoal Deixa eu tirar pra cá Senão esse rapaz Vai me atrapalhar mesmo Não pode passar em cima Da Starcaruga Eu achei que era uma lombada Ele freou Falei a lombada Tchau 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 Sementes Mauá É daqui que sai As sementes Mauá Daqui de Mauá da Serra M293 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 BR376 BR376 Saída 259 A Faxinal Ivariporã E Manuel Ribas A 1 km Saída 259B Tamarana Londrina E retorno Tamarana E Londrina Ras識 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço a todos e até o próximo vídeo.